Mais uma história Leda e clima 25 Leda e clima Leda Leda e clima Leda e clima Leda e clima Chavando aquele pé que��ou No bagulho, meu irmão Sigo me recordado O meu passado sombrio no bagulho de chavando logo dois Em seguida com aquelas mini enquanto uma fica possessada Bandei A CIDADE NO BRASIL E... Late night, late night E... Late night, late night 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 Tchau.